E esse final de semana está sendo bem movimentado com notícia muito boa, e essa aqui é mais uma. Há um ano atrás eu estava fazendo um vídeo de chance de quarta temporada de Hiromakam, e hoje foi anunciado que Hiromakam vai acontecer a sua quarta temporada. É oficial, junto desse anúncio aí tem esse vídeo que vocês devem estar vendo alguns momentos durante o vídeo. É 29 segundos, eu vou deixar o link desse vídeo por completo aqui no comentário fixado, tá? Vai estar o link, e também junto com esse visual aí que vocês já estão vendo aí na tela que aparece o protagonista. Mas até agora, até o momento, gente, ainda não tem uma data de estreia, tá? Ou seja, isso futuramente vai acontecer junto com o visual, um trailer, e por aí vai. Muita mais informação vai ser divulgada dessa quarta temporada futuramente, e eu atualizo vocês aqui no canal, como eu sempre faço. Os comentários estão liberados, vocês podem comentar aí bastante, vocês estão felizes, vocês vão ver essa quarta temporada. Não se esquece de se inscrever aí no canal, se você ainda não for inscrito, mas gosta de se manter atualizado nesse mundo dos animes, com bastante notícia como essa, por exemplo. Se inscreve aí no canal, se inscreve porque vale muito a pena. Não se esquece de deixar aquele like, que é muito importante, de compartilhar com seus amigos. E é isso, gente, muito obrigado por ser aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Se você ainda não for membro desse canal, considere se tornar, você vai estar me apoiando diretamente, e ainda vai ganhar algumas recompensas, como selo de fidelidade, chat de membros no Discord do canal, além dos vídeos e recomendações de mangás. Para você que já é membro do canal, muito obrigado pelo seu apoio. Para você que já é membro do canal, muito obrigado pelo canal, muito obrigado pelo canal, muito obrigado pelo canal.